Galera, finalmente a Samsung liberou a atualização para o S23 Ultra que corrige o bug no zoom, eu vou mostrar para vocês em detalhes e também que traz esses recursos da One UI 6.1.1 para ele eu sei que quem já atualizou no começo já tem esses recursos só vai receber essa correção do zoom na câmera e quem não recebeu, porque a Samsung pausou, né? depois que a gente divulgou esses problemas, não só eu, né? em vários canais, sites especializados, a Samsung segurou a atualização então quem não tinha atualizado, não aparecia essa atualização e agora finalmente, você que não atualizou, pode correr aí no seu S23 Ultra para atualizar inclusive é um fato curioso, muita gente mandava mensagem para mim tá, Alisson, será que o meu é falso? não aparece essa atualização que você está divulgando no vídeo o que é que aconteceu? foi isso galera, foi o problema no zoom, tá? então se bora para o vídeo ah, eu estou gravando aqui com ele, tá? S23 Ultra, esse brutão aqui que tem essa qualidade de vídeo top, né? muita gente está correndo para pegar as últimas promoções do S23 Ultra inclusive está rolando uma agora que eu vou deixar na descrição, tá? S23 e S23 Ultra, está nas últimas aí, nas últimas ofertas últimas unidades, porque a gente sabe que esses aparelhos são renovados, né? tem S24 e... e o dia começou bem, eu quero agradecer vocês, meus seguidores que me avisaram da atualização do S23 Ultra a Samsung finalmente liberou a atualização da One UI 6.1.1 para ele porque ela tinha pausado, tá? eu recebi assim que lançou eu já atualizei então o meu já está atualizado porém, vocês sabem, né? que eu falei com vocês que tem um bug na câmera e aí ela pausou a atualização e muita gente ficou sem atualizar agora finalmente ela atualiza tem um novo patch de segurança e promete corrigir o problema de câmeras vou atualizar aqui e a gente vai testar se agora as câmeras estão funcionando perfeitamente é, demorou, mas chegou e o bicho é bonito, né galera? não é à toa que esse aparelho mesmo no final de 2024 está sendo muito desejado e muito procurado mas chega de enrolação vamos mandar instalar para a gente conferir se melhorou essa correção se corrigiu nesse problema aqui da câmera no zoom e aí galera, vamos testar agora ver se corrigiu, né? o aparelho acabou de reiniciar a atualização concluída com sucesso desse bonitão das tapiocas aqui o S23 Ultra que é muito top galera esse aparelho e aqui o problema acontecia com o zoom era de 16 a 20 vezes eu não me recordo o número exato vocês me lembrem aí mas eu acho que era de 16 a 20 vezes então sempre que você tirava foto de 16 a 20 vezes ele bugava tudo no processamento de imagem está tremendo assim porque eu estou segurando com uma das mãos e eu não sou lá tão firme para segurar o aparelho assim vou tirar foto ele vai processar o problema era sempre no processamento de imagem então vamos ver aqui o processamento de imagem belezinha, já processou galera perfeito não tem mais o bug do processamento de imagem estragar foto quem não se lembra eu vou até deixar aí passando o problema que acontecia antes tirei a foto perfeito 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 então problema realmente corrigido pela Samsung agora com essa atualização para o Galaxy S23 Ultra você que acabou de atualizar comenta aí para mim se corrigiu também aí no seu você que ainda não tinha atualizado esse danado estava na expectativa de chegar a essa atualização comenta aí eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem as novidades que essa atualização traz que é muita coisa legal para o S23 Ultra galera olha só o bug que está rolando com a câmera de zoom do Galaxy S23 Ultra após a atualização então os níveis de zoom a partir do 16x até o 19x está acontecendo essa coisa bizarra no processamento de imagem eu vou capturar aqui para mostrar para vocês porque o problema é quando faz a captura eu vou fazer a captura aqui vamos ver ele vai processar a imagem e olha só olha que bizarrice está acontecendo galera então isso está acontecendo nos níveis de zoom que vai do 16x até o 19.9 então se você tentar tirar qualquer foto entre 16 a 19.9 vai dar essa bizarrice eu vou mostrar aqui de novo deixa eu dar o zoom vamos colocar 18 vezes 18 vamos aqui 16 18.7 vamos capturar vou ver aqui o processamento de imagem você vai ver que bugou completamente exatamente Obrigado.